Música Para quem caminha pelos corredores do pavilhão principal, pode conferir também o estande do CIAPFEI, a Comissão de Implementação de Acompanhamento do Programa Permanente de Formação de Acadêmicos Indígenas. O Matias é um dos integrantes da comissão. Matias, como surgiu essa ideia? Opa, beleza. Seguinte, como a questão da educação superior indígena é bem complexa e bem específica, a gente viu que só com a comissão geral não ia dar conta de tratar de uma questão tão complexa e tão diferenciada que é a educação indígena. Ou seja, dois mundos, o mundo indígena, que ele é completamente diferente do nosso, dentro da própria lógica da educação superior. Então foi formada essa comissão, uma comissão específica para tratar do ingresso ao ensino superior indígena, que conta com as lideranças indígenas, Caigang, Guarani e Xahua, para que possa tratar a partir da própria realidade indígena, junto com os estudantes indígenas que também têm voz na comissão, o programa de educação afirmativa a partir da realidade indígena de fato. Então é mais ou menos por essa ideia. Aí juntou junto a comissão um grupo de assistência indigenista, que é o Gapim, o Simi e o Comim, e mais alguns representantes que são, por exemplo, que têm a ver indiretamente ou diretamente com a própria ideia da educação superior indígena. Então, pró-reitorias, a própria PRAE, que é a pró-reitoria de assuntos estudantis, o DCE, e todo mundo que está envolvido mais ou menos dessa forma, para se fazer um diálogo direto com a comunidade e a partir daí conseguir, a partir da realidade concreta dos povos indígenas, tecer uma educação que faça parte do que os indígenas querem, de como eles querem ver a educação dentro das universidades. E quem faz parte dessa comissão? Como eu dizia, então, faz parte uma liderança caigangue, uma guarani e uma charrua. Fazem parte os alunos, os estudantes que já entram, eles já entram com o direito, a voz e voto dentro da comissão. Também alguns grupos indianistas, como eu colocava o Gapim, o Simi e o Comim, que são de longa tradição indianista no estado do Rio Grande do Sul e até nacional. E também as pró-reitorias, a Prograde, o DERCA, a COPEVS, o próprio APRAE, também o AFIRME, que é um laboratório latino-americano de estúdio de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas. Mais ou menos por aí. Em Santa Maria, quais são os povos indígenas existentes? Sim, a gente tem aqui um acampamento na Guarani. Na verdade, os Guarani, eles surgem antes mesmo da cidade de Santa Maria surgir. Eles são típicos daqui, digamos assim. Existem também os caigangue, que vem há mais de 40 anos também, que são um povo do Rio Grande do Sul, que também tem aqui um acampamento em Santa Maria. E também tem os charrua, que são do Rio Grande do Sul, mas não estão hoje em Santa Maria. Então, seria hoje caigangue e Guarani, as duas etnias que residem em Santa Maria ou vêm aqui vender seu artesanato. Tem uma ligação com a história da nossa cidade, de forma mais profunda. E quais já foram as vantagens que a comissão já proporcionou para os povos indígenas? Pois é, isso é bem complexo. Como a gente disse, a comissão específica, a CEPFEI, da questão indígena, surgiu justamente por essa demanda tão diferenciada à questão indígena. Por exemplo, é um pessoal que fala uma outra língua, tem uma outra ótica, vive por um outro prisma, uma outra forma de entender o mundo. Então, a gente começou a trabalhar junto com os indígenas, a partir da realidade deles, uma forma mais acessível desse programa dar certo. Ou do que o indígena realmente precisaria para poder acessar o programa e cumprir dentro da lógica indígena. Porque na lógica indígena, ele sai da aldeia, ele viria para a universidade, mas ele retornaria à aldeia com o princípio de autodeterminação. Ou seja, ele levaria daqui certos conhecimentos que seria para tocar a saldodeterminação, essa questão dentro da própria aldeia. Tipo, dinamizar a vida dentro da própria aldeia, no que precisa. Então, o que a gente pode garantir, que já foi andado, que é muito pouco, é a questão de uma prova específica, com a questão de só o português e a questão da prova de redação, justamente pela diferenciação do próprio sistema escolar indígena, que é bem diferente, que não trata das mesmas matérias, do mesmo molde que a gente trata. Também a questão da casa de estudantes específica, onde eles possam morar entre si, dialogar, ter uma maior proximidade. Os indígenas podem estar em diferentes cursos, e se não for garantida essa proximidade, fica ainda mais difícil a interlocução, o diálogo entre eles. A vida acadêmica é bem corrida. E também a questão da isenção das taxas, por exemplo, de alimentação, de moradia, e até mesmo da questão do vestibular, baseado em etno-direito, não simplesmente por corte de carência. É mais ou menos por aí que a gente está tentando bolar outras formas para avançar um pouco nessas tratativas. Certo. E quem vem para o stand aqui, o que pode conferir? O que está sendo expondo? O stand, ele é, na verdade, uma junção de todos os membros dessa comissão. E a discussão é a partir da questão da realidade indígena. Então, tem desde um acervo bibliográfico, que você pode conferir aí algumas produções da questão de indígena, desde a legislação, da experiência afirmativa, enfim, da questão antropológica mais geral. Tem algum material do NEP, que é o Núcleo de Patrimônio e Pesquisa em Memória, Ensino em Memória, que é um jogo didático, já como exemplo de uma produção didática que a universidade pode colocar a serviço do Programa de Ações Afirmativas, e também uma maquete, que é para tratar um pouco da vivência típica, da questão típica do Caigang no estado do Rio Grande do Sul. A gente dialogar um pouco dessa questão de como o Caigang vive hoje, como ele vivia, essa questão mais histórica e antropológica. Tem também as cestarias e a própria questão de produção das esculturas homoórficas indígenas e alguns outros utensílios que são usados dentro da cultura indígena e fazem parte do cenário da nossa cidade, hoje exposto ali, e a gente não sabe a profundidade que tem por trás de cada um desses objetos. Também tem a exposição fotográfica em Nasseraruri, que é uma exposição puxada pelo Gapim, que é para dialogar sobre a realidade de Santa Maria com a relação indígena. Por exemplo, eles ficam praticamente invisibilizados durante o caos urbano, entre o caos urbano, e a gente não sabe exatamente onde eles vivem, de onde eles vêm e como é que eles vivem. Qual é esse mundo mágico que tem no mundo das aldeias que a gente não consegue ver no centro da cidade. Então é um pouco disso que o pessoal de Junto Gapim, Rafael, Luciele e a própria Joyce, que são os fotógrafos, foram até as aldeias, tiraram essas fotografias e colocaram esse mundo para fazer um baque com as pessoas que desconhecem, os santamarienses que desconhecem a presença indígena em Santa Maria, dizer que eles existem, dizer que eles têm uma cultura muito rica, muito bela. E também algumas outras coisas expostas, alguns cartazes que fizeram parte de algumas campanhas, do Gapim, da CEPFEI, enfim, para dialogar essa questão indígena não só na universidade, como fora dela também.